Don, 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 don Tava aqui no baile escutando aquele som Don, 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 don A joelha se prepara e faz um bocante Fala, fala, via do Otárez, do rosto que tá doidona Fala, via do Otárez, do rosto que tá doidona Quero putaria Toca, 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 chega É bom a bênção, vem Tem, tem, tem garotinho, garotinho Tem, 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 tem garotinho, garotinho Eu quero, quero uma notinha, um leitinho de cachorra E que desce o dedinho na boca E na hora do sexo, não sai fazer por ti Eu, eu vou tacar o piru aí Ah, 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 ah Vai sentando no meu pau Oh, 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 oh Levou para o mundo, levou para o mundo O de cada vez a derrata o que eu sou Tava aqui no baile escutando aquele som Dom, 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 dom A joelha se prepara e eu faço um bocante Para, para, via do Antares, do rosto que tá doidona Para, via do Antares, do rosto que tá doidona Quero putaria Toca, 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 chega É bom a peça, vem, 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 garotinho Vem, vem, garotinho Vem, 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 garotinho Porque eu quero, quero uma nozinha Com leitinho de cachorra E que desce um dedinho na boca E na hora do sexo, você sai fazer por ti Eu, eu vou tacar o pibu aí Vai sentando no meu pau Vai sentando no meu pau Dom, 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 dom Sava aqui no baile escutando aquele som Dom, 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 dom Dall, dom, 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 dom dom Tchau, 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 tchau